Meus amigos, é obra pequena, mas de grande importância, de fundamental importância. Porque só quem sabe é quem realmente necessita, que quando chove você fica sem condição de locomoção, de um socorrer uma pessoa, enfim, de tudo. Só sabe, é uma obra pequena, mas grande, grande para esse povo de Lagoa de Serra. Eles criticam, criticam porque nunca fizeram, porque nós não prometemos. Nós chegamos aqui e fizemos, realizamos o maior sonho do povo de Lagoa de Serra, que era essa boeira. Essa boeira foi um pedido meu para a comunidade de Lagoa de Serra, que nenhuma pessoa tem coragem de pedir ao prefeito, que já passou. E ele está aqui comigo, eu pedi ele para fazer uma boeira, porque quando chovia ninguém podia passar aí, carregar um doente, para João Pessoa, Gurinhê, não tinha condição, e hoje tem condição. Então, primeiramente, agradeço a Deus e a Tacis, o prefeito, conjunto com o Landinho aqui e a vereadora Juaninha. Muito obrigado. O sentimento é do dever cumprido, de poder exercer realmente o meu papel como vereadora. Essa era uma demanda apresentada pela comunidade. Eu tive alegria e satisfação de apresentar esse requerimento em câmara, ser aprovado por unanimidade. E o prefeito hoje está concretizando esse sonho, tornando essa obra realidade. Isso mostra efetivamente o papel do vereador, que é de representar requerimento, que é de apresentar, de ser cielo de ligação da comunidade junto com o prefeito. E esse é um exemplo prático do trabalho da união do prefeito com o vereador. E a comunidade está sendo beneficiada. Nós estamos muito felizes e eu, na qualidade de representante legítima desta comunidade, é o sentimento de dever cumprido, meu nobre. Dentro de uma crise dessa, nós estamos realizando várias inaugurações. Como vamos ter aqui também, a próxima inauguração vai ser o abastecimento d'água lá do Ausentes. Entendeu? E várias inaugurações, como de calçamento, como na Rua da Lama, que vamos inaugurar. Enfim, outras inaugurações, que porventura, que talvez eu não vou ter condição de inaugurar, porque vai chegar o período político. Mas que vamos ter inúmeras inaugurações daqui até o final do ano.